Abre aspas, achei que tinha morrido a, b, Dolores, fecha aspas. A Ana Bola fez uma publicação no Facebook que deixou os seguidores intrigados, esta segunda-feira, a humorista escreveu. Abre aspas, hoje quando abri isso até me assustei, achei que tinha morrido a, b, Dolores, credo, fecha aspas. Os fãs rapidamente reagiram e perceberam que Ana Bola se referia às notícias da morte de Dolores Uriorda. À primeira vista, a atriz confundiu o artista com a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro. Artista da icônica banda Cranberries tinha 46 anos. Dolores Uriorda, artista da icônica banda Cranberries, morreu com 46 anos. A vocalista do Êxito Zombie encontrava-se em Londres, em gravações. De acordo com a T, televisão irlandesa, as autoridades foram chamadas a um hotel em Parquilane, em Westminster, por volta das 9 horas, onde encontrou já sem vida a cantora, esta segunda-feira, dia 15 de janeiro. Ainda não foram revelados mais detalhes sobre a morte da cantora. O anúncio foi emitido pelo próprio agente de Dolores, que refere que a família da artista está, abre aspas, devastada, fecha aspas, e pede respeito e privacidade neste momento de luto. Cranberries teve como a pico de sucesso nos anos 90, sobretudo na Europa. O símbolo Zombie e Inger marcaram uma geração e ainda hoje são temas cantados no mundo inteiro. No passado verão de 2017, a banda ainda esteve em digressão durante um tempo, apesar de ter cancelado vários concertos, na sequência de problemas de saúde de Dolores. Ainda não foram revelados mais detalhes sobre a morte da cantora.